No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, a saúde do homem e a necessidade do acompanhamento regular com o médico urologista. Para nos ajudar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o doutor Hamilton Mourão, ele é urologista e cooperado em Média Terezina. Doutor Hamilton, bem-vindo à minha saúde. Olá Nádia, obrigado pelo convite. Doutor Hamilton, para começar, nós vamos saber quais são as principais vantagens dessas visitas regulares ao médico urologista para a saúde do homem. Sabemos todos que os homens, de uma maneira geral, procuram menos os médicos do que as mulheres, que culturalmente já são levadas ao ginecologista, a um médico que precise atendê-la por algum outro motivo, e isso estimulado até de mãe, de avó para mãe, mãe para filha, isso é cultural. E os homens se acham mais saudáveis ou acham que procurar um médico só deve acontecer quando a pessoa está doente. Bom, o que a gente quer e estimula, e é algo já estabelecido no mundo todo, é a promoção à saúde. Então o homem não precisa esperar adoecer para procurar um médico. Bom, doutor Hamilton, a gente sabe que existem doenças que podem realmente ser evitáveis com atitudes de prevenção. É isso que falta para os homens, não o senhor acha? Pois é, Nádia. Quando a gente fala em novembro azul, a gente lembra muito da próstata, mas a saúde do homem não é somente a próstata, doenças da próstata. Sabemos que os homens são acometidos por hipertensão arterial, diabetes médicos, obesidade, e homens que também têm hábitos ruins, o hábito do tabagismo, do etilismo. Então são doenças e hábitos que podem se modificar e promover e trazer uma melhor saúde para o homem. Bom, doutor, então já que o senhor falou do novembro azul, nós temos uma pergunta aqui que é do Daniel, ele tem 56 anos e ele quer saber, então, qual é a importância do novembro azul para os homens. Novembro azul é uma campanha mundial de conscientização de toda a sociedade para promover a saúde do homem, levar o homem ao médico, tirar essa cultura de que o homem não adoece. Ele procurando o médico, especificamente o urologista, ele pode fazer a prevenção de doenças, doenças, como doenças da próstata, doenças associadas aos rins, ao aparelho urinário, de uma maneira geral. Vai conversar sobre os hábitos que ele tem, se são hábitos saudáveis, e medidas que ele pode trazer e adotar para poder evitar doenças e tratar precocemente a doença. Em especial, as doenças da próstata. Nós sabemos que as doenças da próstata temos hiperplasia prostática benigna, o câncer da próstata e a prostatite. E o câncer da próstata é um câncer que, apesar de você não conseguir evitar, como uma medida específica, você consegue fazer o diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura. O Arnaldo tem 62 anos, doutora Milton, é beneficiário do Unimed Teresina também, e gostaria de saber quais as principais doenças urológicas. Bom, a gente falou um pouquinho das doenças da próstata, como eu já falei, mas temos também doenças dos jovens, como doenças sexualmente transmissíveis, a gente tanto tem escutado falar do HPV, que é uma doença, como é uma doença sexualmente transmissível, é uma doença evitável, tomando os cuidados, as precauções, a questão do uso do preservativo, doenças associadas aos rins, como pedra nos rins, ao aparelho urinário, de uma maneira geral, da bexiga, como bexiga hiperativa, e a doença da próstata, que é muito comum, 40% dos homens, a partir dos 40 anos, vão apresentar o crescimento benigno, e cerca de 20% dos homens podem ser acometidos de câncer de próstata ao longo da vida. Então, veja como são doenças bem prevalentes, que precisam ser, precisam estimular o homem a procurar o médico urologista. Doutor, para finalizar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de conscientização, justamente para todos esses homens que ainda têm algum tipo de receio, de medo, de tabu, de frequentar o urologista de forma preventiva. Bom, o que eu quero passar a todos os homens aqui do nosso estado, especialmente aos clientes da Unimed Teresina, é que eles procurem um médico urologista, não esperem adoecer para procurar o médico urologista, vão lá conversar, bater um papo, falar sobre os hábitos, saber se aqueles hábitos são saudáveis ou não, quando a gente precisar do colega especialista encaminhar, detectar se ele pertence, se ele está acima do peso, se ele tem obesidade, se ele é diabético, e em especial, dar o foco aí em relação às doenças da próstata, detectar e acompanhar, e tratar de maneira correta e com melhor chance de cura. A gente tem o Novembro Azul para conscientizar sobre isso, e o nosso programa foi especial para você, que é homem, precisa se cuidar. Essa é a principal mensagem, né, doutor Hamilton? Sim, eu agradeço novamente aqui à Unimed Teresina, você, Nadia, pela oportunidade de prestar esses esclarecimentos. Doutor Hamilton, muito obrigada mais uma vez, obrigada a você pela audiência, e na próxima semana nos encontraremos em mais um Minha Saúde. Até lá, tchau, tchau!